Jim, deixa eu lhe dizer, meu Deus, tá de óculosinho, ué. Tô, cara, mas só que quando eu comprei esse óculos, eu não pedi o óculos com a lente não, eu pedi sem lente, é transparente. Mas do nada você pediu óculos sem lente? Do nada eu pedi sem lente. E tá com duas alianças, por quê, Jim? Por quê? Tem que tá com duas, é, que eu gosto de usar. E você gostou da roupinha rosa, foi? Ah, que eu gostei, hein. Mas eu tô cheirosinho, sabe, cara, mas que eu gosto de tomar banho. Você gosta de tomar banho? Eu gosto de três banhos ao dia, se eu não tomar, eu não me sinto bem. Quantos banhos ao dia? Três banhos ao dia, se eu não tomar, eu não me sinto bem. Higiene em primeiro lugar, né, Jim? É, higiene em primeiro lugar. Me diga uma coisa, você sabe quem a gente vai visitar agora? Quem a gente vai visitar? Pra tu saber não, porque eu já vi, viu? Já viu? É muito chique, viu? Deixa eu tomar aqui, ela não me ataque, cara. Porque já teve uma cena minha, em São Paulo, com a mina. Quando eu bem esperei, mas ela me atacou. Ah, pra ele beijar? O tipo de ataque é diferente aí. Você tem que tomar cuidado, certo? Ela não é fofa, ela é uma mulher rebelde. Então, pra conquistar ela, você vai ter que ser muito mais carinhoso do que você já é. Já é, é isso aí. Entendeu? E ela dá tapinhas de amor. Mas tapa de amor não dói. Não dói, tapa de amor, mas é um tapinha simples. Tapar um grande não, mano. Se não, aí ela me derruba, eu derrubo ela. Mas vamos que vamos. Você quer conhecer? Vamos conhecer. Partir pra cima. Não, não parta... Não, assim pra cima é pra conhecer, cara. Cristiane Castro! Cristiane Castro! Você tem que chamar assim. Chama, chama. É Cristiane Castro! E aí, gente, Maria. Ele tem que me dizer, eu não acredito. No que não acredita, sou eu. Carlinhos, você pega doido, você pega... É... Você pega doido... Dá licença, tu na minha casa, viu? Você pega doido, você pega alcoólatra, você pega todo tipo de gente. Mas, filho, sinceramente, eu... Se existe alguém, não existe, você não é feio. Você nasceu de uma cagada. Mal desenhado, linda. A gente é mal desenhado, mas feio não existe. Você investiu nisso, homem, sem classe, e já imitou a minha etiqueta. Fica. Deixa ele entrar um pouco? Um pouquinho. Só um pouquinho, né? Deixa ele entrar. Pula a parada, não. Saiu ela. Vamos na galera. Ela voltou. Minha filha, venha pra cá. Calma, calma. Zeppelinta existe. Vá lá. Tem que tirar o chinelo linda. Tira o chinelo. Traz na minha casa. Tira o chinelo. Essa é a sandália. Solta, minha filha. Essa. Ei. É chique a casa dela. Solta, minha filha. Solta, minha filha. Com cuidado, gatinho. Não toque ele, gatinho. Me feio. E é linda, cara. E maia ela, velho. É chique essa linda. Você achou? Eu vejo ela por aí no seu Instagram. Ela toma remédio. Quando ela gosta, ela gosta. Ela gosta, né? Ela é chique demais. Obrigada. Olha aqui. Que lindo, meu. A natureza, né, Carlinha? É chique demais. Vamos lá, viu, Carlinha? Vamos lá, viu? Vamos lá, viu? Olha. Eita, meu Deus do céu. Meu mãe. Olha quem é a minha filha. Eita, meu Deus do céu. Cuidado ainda. Sério, se não vai na perna. Por que você faz isso? Vou me apaixonar. Essa é... Já trabalhei com ela, com essa menina, Carlinha. Fui filha. Não, meu Deus do céu. Foi lá embaixo. E arrombou com duas cerâmicas minhas. Mas qual menina? Essa gatinha. Ele ficou com cheiro. Ele tá vendo a gente viu? Eu assisti muito. Eu queria ver com a perna do Telegão. Você veio de lá. Gostoso. Eu assisti também no meu tempo de jovem, Carlinha. É regra da sua época, Carlinha do Dragão. Carlinha, mas é sorriso. Mas é claro. O mestre dos magos. Eu sou rico. De saúde. Ele ainda. Boa. O relógio de água ainda. Eu fui tomar banho em um mar. Se eu analisasse direito. Eu diria que era o do Rio 2009 e meio. Que ele... Bota todo mundo dentro de casa. Por isso. Isso que acontece. Ele chegou agora. Por isso que chegou agora. Você conhece o cara? Ele chegou agora. Você conhece o cara? Ele é do bem. É do bem. Não, não são do bem. E aí. Eu não gosto do Linha Dica. Você gosta disso? Ninguém gosta. Ele sua. Não, ele não é não. Ele trabalha agora. Eu tô com medo de você. Foda, pico. Você tá falando. Vai. Eu sou do Linha Dica. Eu sou do Linha Dica. New York. New York. Eu sou do Linha Dica. Não. Eu sou do Linha Dica. Eu sou do Linha Dica. Obrigado.